Olá, genios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Bahá entrega Efisun à polícia depois de descobrir toda a verdade sobre sua história, na novela turca Minha Vida. Confiram a seguir. Após descobrir a verdade sobre seus pais verdadeiros, Bahá virará outra pessoa. A mocinha se tornará a preferida do público ao, digamos, acordar. Depois de descobrir que Mermet e Asret são seus verdadeiros pais, ela entregará Efisun nas mãos da polícia. Após ser descoberta a verdade, Efisun se esconderá para não ser presa por falsa identidade. A polícia não conseguirá achá-la e Bahá ficará muito tensa. Conversando com o atei sobre Efisun, Bahá recebe uma ligação e, ao atender, escuta a voz da irmã. Bahá marca um encontro com ela e, ao chegar no local marcado, Efisun abraça Bahá e pergunta como ela está. Em seguida, tenta se explicar. Bahá, por enquanto, continua calada. Nesse momento, chegam Ismail e Senjis e levam Efisun presa. Logo depois, Bahá começa a chorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A partir daí, gente, a Efisun vai sofrer muito na prisão. Então, se inscreve aqui no canal se você quiser saber mais detalhes sobre o início, digamos, do sofrimento da Efisun. Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Conta com o seu joinha, ativa as notificações e, se você gosta de novelas mexicanas, eu te convido a conhecer o nosso outro canal. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tchau, tchau.